Deixou, graças a Deus, graças a Deus. Coloca aí, Fera, quantos quilos você já eliminou, quilos que não te pertenciam e você tinha, e você eliminou da sua vida, eliminou do seu corpo pra sempre, junto comigo. Quantos quilos você eliminou desde que você treina junto comigo? Coloca aí que eu quero saber, Fera. E eu vou ler, é agora. Vamos ver. Vânia eliminou 4 quilos, Elayne eliminou 12 quilos, Juni eliminou 10 quilos. Pera aí. E, 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 Selminha eliminou 15 quilos, Patrícia eliminou 200 gramas, O Islany eliminou 7 quilos, Rose eliminou 13 quilos, Ercília eliminou 3 quilos, Julio, essa semana eliminou 1 quilo, parabéns. Rizomar já eliminou 23 quilos, parabéns. Rose eliminou 3 quilos e 500 gramas, parabéns. Deise já eliminou 200 gramas, parabéns. É, Focando, esqueci o nome do Focando, Focando é... Não é, Giovanna, é? Eliminou 2 quilos. Márcia eliminou 1 quilo em 9 dias, parabéns. Maria da Clória já eliminou 5 quilos, parabéns. Zélia já eliminou 7 quilos, parabéns. Ana Maria já eliminou 21 quilos, parabéns. Valsilene já eliminou 7 quilos, parabéns. Linduina, ainda não se pesou? Beleza, fera. Só de estar na luta já é uma grande conquista, né? Nélia já eliminou 17 quilos. Rose já eliminou 3 quilos e 300 gramas. 3 quilos e 500 gramas. Geise já emagreceu 10 quilos, parabéns. Fabiana já eliminou 12 quilos, parabéns. Ioneide já emagreceu 16 quilos, parabéns. Ah, Focando é Gabriela, agora não vou esquecer mais. Kellen emagreceu 1 quilo e meio em 4 dias, parabéns. Fabiola já eliminou 12 quilos e meio, parabéns, Fabiola. Hélia, essa semana eliminou 1 quilo, parabéns. Elemice já eliminou 22 quilos, parabéns. Vera já eliminou 14 quilos e 300, parabéns, Vera. Graciele já eliminou 3 quilos em uma semana, parabéns. Parabéns a todos vocês aí pelas conquistas. Eu fico muito feliz por fazer parte dessa história, dessa jornada de sucesso de vocês. Eu fico muito feliz de fazer parte e de poder contribuir. E muito obrigado a todos vocês pela confiança que vocês têm em meu trabalho, Feras. Tem mais aqui, ó. Deixa eu ver. Espera aí, Fera. Suelen já eliminou 14 quilos, parabéns, Suelen. Esther já eliminou 28 quilos, parabéns. Leidiane já emagreceu 11 quilos, parabéns. Patrícia já eliminou 5 quilos, parabéns. Andréia já eliminou 6 quilos, parabéns. Sida já eliminou 3 quilos, parabéns, Feras. Parabéns a todos vocês aí. Fico muito feliz pelas conquistas que vocês tiveram. E esses quilos eliminados não voltam mais, Fera. Não voltam nunca mais, só que tem um porém. Desde que vocês permaneçam na luta. Desde que vocês permaneçam na luta. Então, tem um detalhe aí muito importante e que não pode ser esquecido. Mas parabéns a todos vocês aí. Eu fico muito feliz de saber. Fico muito feliz. Fico muito feliz. Tchau, tchau